É o meu campeonato da ABC, Diego. Primeiramente, satisfação estar falando com o Tico pela primeira vez aqui na coletiva. Queria que você falasse um pouco sobre esse início de temporada da ABC. O time já teve duas decisões, dois confrontos eliminatórios e conseguiu passar pelos dois. Contra o Souza no tempo normal e no último sábado contra o Iguatua através dessas penalidades, conseguindo uma classificação importante para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Como é que foi esse início? E se você também já estava acostumado de começar uma temporada já tendo confronto eliminatório pela frente. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Primeiramente, agradecer pela recepção, o carinho de todo mundo desde a minha chegada. Estou muito feliz de estar aqui no ABC. Quanto à tua pergunta, é um pouco diferente, vamos dizer assim, já iniciar a temporada com jogos decisivos. Jogos importantes, tanto para nós jogadores, como para o clube, para a torcida, para a cidade. E a gente sabia que era muito importante essa classificação. Então, assim, é satisfatório a gente conseguir essa classificação. Era um intuito muito grande dentro do elenco, essa classificação para essa Copa do Nordeste. A gente sabe que é importante demais para o clube. Entra também um orçamento bom para o clube também, que dá uma tranquilidade maior para o clube poder trabalhar durante a temporada. Para nós jogadores também. E, obviamente, que é só o começo. A gente sabe que a gente conseguiu só o primeiro passo. Nós temos aí agora o início de uma nova competição também, que é o estadual. E a gente precisa agora virar essa chave. A gente sabe que é importante para o torcedor, para a gente conquistar esse título aí do estadual. E também, consequentemente, nossos olhos vão estar também voltados para essa Copa do Nordeste, agora com essa classificação que a gente conseguiu. E vai ter jogos importantes. A gente sabe que é uma competição que eu ainda não disputei, mas a gente sempre acompanha e sabe que é muito forte. Principalmente aqui o povo nordestino. É muito legal ver essa interação entre torcida. E, para mim, está sendo muito legal, muito bacana. E estou muito feliz com essa oportunidade de estar podendo jogar aqui no ABC e disputando esses campeonatos. O ABC, Diego, tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Estadual e Série C. Você chegou no ABC, mas você já via o tamanho do ABC, o tamanho da torcida que você viu. O que te impressionou mais? Cara, muito legal toda essa repercussão. Porque é uma cidade que eu já tinha vindo algumas vezes jogar contra o ABC, contra o América também. E sempre soube que o povo nordestino é apaixonado por futebol. Geralmente, os clubes sempre lotam os estádios e sempre fazem uma grande festa. Então, agora estou podendo presenciar isso aí pessoalmente. E está sendo muito bacana, porque já conheci um pouco da nossa torcida nesses primeiros jogos dentro da nossa casa. A gente pode ver que é uma torcida apaixonada, que cobra também. Mas, assim, é muito legal, cara, receber esse carinho do povo nordestino, do nosso torcedor. E tenho certeza aí que, ao longo da temporada, a gente vai procurar sempre dar o máximo de alegria possível para o nosso torcedor. Ô, Diego, o professor Lacerda, nas entrevistas depois dos jogos contra a Sousa e Guatu, frisou muito que é importante nesse começo da temporada, até pelo pouco tempo que teve para trabalhar a equipe, um pouco mais de 20 dias de pré-temporada. O importante, de fato, era conseguir essas classificações. Deixou um pouco o desempenho de lado. Mas disse que, a partir de agora, vai começar a cobrar um pouco mais de elenco também, o desempenho. Até porque a equipe também consiga apresentar um bom futebol e, por consequência disso, chegar até as vitórias, já a partir de quarta-feira agora, contra a equipe do Fosso Luiz. Como é que você também tem analisado essa situação? Você acredita também que o time não conseguiu desempenhar, performar tanto nesses últimos dois jogos? E acha que, a partir de agora, de fato, o elenco tem essa consciência de que tem que começar a jogar um pouco mais, também para convencer mais o torcedor? Sem dúvida, cara. A tendência é melhorar, né? A gente sabe que é o início de um trabalho, um elenco novo. Um trabalho também sendo ainda estabelecido. Enfim, uma comissão técnica que chegou agora também recentemente. Jogadores novos, muitos jogadores jovens. E é o início de um trabalho. A gente sabe que a pré-temporada exige um pouco mais essa questão física. Então, nos primeiros jogos, ainda a gente sente um pouco essa questão física, né? A perna um pouco mais pesada. Mas a tendência é, ao longo dos jogos, obviamente, a gente conseguir se soltar mais, entender um pouco mais do trabalho do treinador, enfim, daquilo que ele quer implementar no dia a dia. E, como você falou, cara, eu acho que o principal agora era a gente classificar, independente de como seria, né? Se fosse nos pênaltis ou se fosse vencendo o jogo nos 90 minutos, a gente queria classificar. Obviamente que a gente sempre quer jogar bem, quer golear, quer passar sem sustos, né? A gente trabalha para isso. Mas se a gente for analisar os jogos que teve aí, enfim, até propriamente da Copa do Nordeste, nessa pré-classificatória, o início do estadual, a gente está vendo um campeonato muito nivelado, o campeonato ainda muito disputado, né? Então, é normal no início de temporada ainda sentir um pouco mais essa questão física, mas a tendência é a gente melhorar, cara. Ao longo dos jogos, eu acredito que o Lacerda vai conseguir trabalhar mais essa parte técnica, tática do time para conseguir, obviamente, ganhar com mais tranquilidade, poder o torcedor vir e falar, pô, o time está jogando bem, o time está entrosado. Obviamente que o entrosamento também é super importante para que isso aconteça, né? Mas, assim, eu estou muito confiante naquilo que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito com todo mundo, a comissão técnica, a diretoria, os esforços estão sendo muito bem feitos para que a gente consiga os objetivos da temporada. Ô, Jadel, 2022 foi o excelente para o ABC, né? Teve bem, deu tudo certo, a ABC foi o primeiro a classificar para a Série B. 2023 foi um desastre. E agora, quando na sua chegada, o que o presidente falou com você? Qual é almejar, o que você vai almejar para esse 2024? Olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para frente, né? Esquecer o que passou, obviamente que a gente não consegue mais mudar o passado, mas quando a gente olhar para o passado, como você falou, do ano 2022 foi muito bom, e 2023 não foi tanto, né? Não conseguiu, enfim, os objetivos do clube. É aprender com os erros, cara. É aprender com os erros, porque eu acredito que a gente sempre tem que tirar coisas positivas, seja elas nas derrotas, seja elas nas vitórias, também quando estiver perdendo não está tudo errado, e também quando está ganhando também não está tudo certo. Eu acredito assim, a gente sempre procura aprender com os jogos, com aquilo que a gente está fazendo, para procurar corrigir e não errar mais, né? Então acredito que a principal fala do presidente foi aprender com os erros do passado e procurar fazer uma nova temporada, um novo ano, almejando coisas positivas com o elenco vencedor, jogadores que venham para cá com esse intuito de vencer, de conquistar com o ABC. Então eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Esse ano a gente já conseguiu essa classificação, que era importante, e obviamente que a gente quer muito mais. Eu acho que isso aí foi só um primeiro passo. A gente vai trabalhar muito para conseguir colocar o ABC novamente em uma Série B, conquistar o estadual e fazer uma grande campanha também no Campeonato do Nordeste. Só para concluir, Diego, o Lacerda também falou nas entrevistas, principalmente antes de começar a pré-temporada, que as suas características de meia, passe mais apurado, bom de bola parada, mas não tanto, nem com muita velocidade, digamos assim. Eram características de jogadores que ele trabalhou nas equipes que ele passou recentemente, Caxias ou Amazonas, e deram certo nessas equipes. Então se fala muito que você é fundamental para que o esquema do Lacerda funcione dentro desse time do ABC. Como é que você lida com essa responsabilidade, jogando em um time de massa, um time com torcida, que a cobrança existe de fato? Primeiro que a cobrança, eu gosto disso. Eu gosto desse tipo de desafio de um clube de massa que tenha essa cobrança, que tenha essa torcida mesmo, que vem, apoia, que nos jogue para cima, seja o nosso décimo segundo jogador. Então, estou super tranquilo em relação a isso aí. mas em relação a tua pergunta quanto à minha característica e em cima daquilo que o Lacerda falou também de gostar desse jogador, com essas características. Cara, eu sou um jogador, como vocês viram, que gosta de trabalhar com a bola no pé. A minha principal característica é o passe, é construir, é tentar colocar os meus companheiros na cara do gol, enfim, criar situações de finalização para os atacantes. então é organizar o time. Essa é a minha principal característica. Se a gente for ver, quem joga nessa função de campo, enfim, nessa zona de campo, exige-se muito o quê? Exige-se muito jogadores que estejam próximos a você, porque a gente joga numa zona de campo onde muitas vezes é povoado, onde você não tem muito tempo para pensar, não tem muito tempo para carregar a bola ou até mesmo, como você falou, de implementar velocidade, porque geralmente quando a gente for ver jogadores de velocidade estão mais pelos lados do campo. E jogadores com uma técnica, uma característica mais técnica, mais com esse perfil de pensar o jogo, joga-se mais no meio campo. então, cara, eu estou super animado com esse desafio que o Lacerda tem colocado para mim de conseguir levar o clube um pouco mais à frente, de pensar um pouco mais o jogo. Eu também não tenho função definida dentro do campo, eu gosto de jogar também como segundo homem no meio campo, como fiz esse último jogo, jogando um pouquinho mais como segundo volante, também vindo um pouquinho mais de trás, construindo o jogo um pouco mais de trás, olhando o jogo de frente, então isso também não tenho problema nenhum de fazer. Então, assim, dentro do meio campo ali eu estou à disposição do treinador para aquilo que ele quiser que eu faça ao longo dos jogos, do campeonato, eu estou à disposição do clube e entregar o que eu tenho de melhor mesmo, que é ajudar seja ele dentro do campo, seja ele fora do campo com a minha experiência, com a minha vivência dentro do futebol, então procuro de alguma forma sempre poder ajudar desse jeito e estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, de poder estar ajudando, de ter sido importante nesse último jogo uma bola parada, é uma característica também que eu tenho muito forte, trabalho bastante essa bola parada porque a bola parada hoje ele ganha jogo, se define muito em bola parada e então estou super animado e creio que a gente ainda vai colher bons frutos ao longo da temporada aí e espero aí que a gente possa estar fazendo um ano maravilhoso tanto vocês como nós aqui nos fortalecendo, nos ajudando para que o ABC saia mais fortalecido do que nunca. Então, a questão do entrosamento é muito importante, a gente sabe que o ABC está correndo contra o tempo para chegar nesse entrosamento, você disse que o time está se encontrando, e a gente já tem um jogo aí na quarta-feira e uma série de jogos que vão acontecer simultaneamente, mas jogar em casa acaba ajudando para esse entrosamento acabar sendo mais rápido, qual é a expectativa para esse jogo? Sem dúvida, jogando dentro de casa com o apoio do nosso torcedor, enfim, é sempre válido, sempre importante porque é a nossa casa, é o nosso reduto onde a gente trabalha, onde a gente treina, a gente conhece o clima, conhece o nosso torcedor, conhece o gramado também, a gente sabe que outros clubes, os gramados são um pouco diferentes, então isso com certeza ajuda nesse entrosamento. Acredito que, como eu falei, é o início de um trabalho, então o entrosamento ainda vai acontecer, principalmente nessas primeiras semanas a gente trabalha muito mais a parte física do que propriamente a parte técnica, a tática do time, mas obviamente também precisa-se trabalhar isso, mas acredito que ao longo dos jogos, ao longo das semanas, agora com mais tempo, com mais tranquilidade para poder trabalhar, porque a gente estava muito focado mesmo em classificar nessa Copa do Nordeste, porque era importante para todos nós, mas agora já é pensamento total no Força e Luz, é um jogo importante, a gente quer, como eu falei, a gente quer vencer esse campeonato, mas eu não tenho dúvidas não, que a gente vai conseguir desempenhar um melhor futebol, eu sei que a cobrança também, às vezes a torcida quer que o clube desempenhe um pouco mais, um futebol mais vistoso, mas eu acredito que muitas vezes é melhor vencer do que jogar bem e não vencer, eu acho que nesse primeiro momento o importante é vencer, então graças a Deus a gente conseguiu esse primeiro objetivo, mas o entrosamento vai vir ao longo das semanas com mais calma para trabalhar durante esses jogos que a gente vai ter também para chegar lá na frente, na reta final do estadual e Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro, a gente está na nossa melhor fase.